Cara, eu nem sei como é que faz isso ainda, velho, mas vamos lá, né? E aí, como é que você tá? Eu sou o Barbosa, faz tempo que eu não apareço por aqui Tô um pouco sumida do canal, não tô conseguindo gravar as coisas, mas, né, quando sai algo muito relevante Eu tento trazer pra vocês, então, saiu agora sobre dois novos pokémons que podem estar chegando no jogo São rumores, rumores, com 90% de confirmação E pela imagem, né, já dá pra perceber que são o Armarud e o Psyduck As habilidades do Armarud, vamos lá começar por ele, então, ele que deve ser o primeiro a chegar, né? O Armarud, na realidade, já foi até revelado pela equipe do Pokémon Knight E aqui a gente tem todas as habilidades dele A habilidade passiva, quando esse pokémon recebe dano mágico de um pokémon oponente, ou seja, dano de SP ataque Ele toma dano reduzido por um período de tempo e seu próximo ataque básico causa dano adicional Essa habilidade entra em cooldown após ser acionada Então, assim, na linha e phase, né, quando ele estiver ali trocando, normalmente no bot Rodam pokémons mágicos, como o Mew, como o Inteleon Ele, né, ao ser atingido, ele vai ser boostado, né, ele vai receber, tipo, vai causar mais dano, né Durante o próximo golpe, um curto período de... o próximo ataque é básico, né, no caso E com isso, ele pode até, tipo, né, smitar melhor as coisas Então, isso é a importância de você conhecer os pokémons, né, isso é importante pra você saber contra quem você tá jogando, né Passando agora o seu ataque básico O ataque básico do Sharkadet, ele se torna um ataque potencializado no terceiro ataque, causando um dano adicional Lembrando que tudo isso aqui, né, eu que traduzi, então, deu um trabalho gigantesco Então, considera deixar teu like nesse vídeo e se inscreve aí no canal, que às vezes eu solto alguma coisa Então, ele torna um ataque potencializado no terceiro ataque, causando um dano adicional Normal, padrão de vários pokémons do jogo Já do Armaruj, toda vez que o usuário acerta um oponente com seu ataque básico, seu marcador de canhão aumenta Quando o marcador estiver completo, o próximo ataque básico consome todo o seu marcador e se torna um ataque potencializado Quando o Armaruj acerta um pokémon com um ataque potencializado, uma marca de queimadura é aplicada no oponente Se o usuário acertar um oponente que tenha pelo menos 3 marcas de queimadura, usando Fire Spin ou Armor Cannon Todas as marcas são consumidas e um dano adicional é causado ao oponente Ou seja, a cada 3 ataques básicos, você vai dar um ataque boosted O seu ataque boosted gera uma marca, só que você gera o teu canhão também, né Tipo, tu tem lá o canhão, teu marcador de canhão E quando o canhão estiver cheio, mesmo que você não tenha um ataque boosted, o seu ataque vai virar um ataque boosted E você vai aplicar, né, essa marca, né Então, é isso, e a marca estoura com Fire Spin ou Armor Cannon, interessante A sua primeira habilidade que ele pega no nível 1 ou no nível 3 é o Incinerate Tem um cooldown de 6 segundos, o usuário ataca o pokémon designado com uma chama Deixando-o queimado e causando dano ao longo do tempo por um curto período Quando um pokémon queimado no time inimigo pega uma berry Não é, quando um pokémon queimado no time inimigo pega uma berry Essa berry tem um efeito diminuído pela metade Cara, isso aqui é uma habilidade que eu achei interessante Acho que deveria até continuar esse efeito nas habilidades dele quando ele evolui Porque, por exemplo, um Snorlax que recupera, tipo, 70% da vida, recupera ele 35% Normal da berry é 50%, né, se eu não me engano Vai recuperar 25% E a de velocidade vai aumentar a velocidade na metade do tempo, né E a outra berry que a gente tem no jogo é a Oran Berry, que é a berry do Grident Então, tipo, ele é meio que um counter de Grident e Snorlax Interessante, interessante É, tipo, ó, meu Deus, o efeito mais diferente de todos, mas é um efeito legal A sua outra habilidade é o Willow Wisp, com um cooldown de 9 segundos O usuário atira uma chama na direção designada, causando dano e aplicando um efeito de lentidão ao pokémon inimigo acertado E o deixando queimado Ó, tem que ter escrito queimado duas vezes Por um curto período Após utilizar esse golpe, o próximo ataque básico se torna um ataque potencializado Então, basicamente, né, igual o pokémon de fogo Igual o Scorbunny Dá uma marcaçãozinha, deixa queimado E ele ganha um ataque boosted com isso Já, quando chega no nível 5 Ele tem o poder de escolher Entre Fire Spin, que é 8 segundos de cooldown O usuário gera um furacão em volta de si Causando dano aos pokémon dos oponentes que acertam Então, os pokémon que estiverem em volta do Armaruj vão levar dano Toda vez que a Armaruj causa dano, sua defesa e sua defesa especial são aumentadas por um curto período O poder nesse efeito será acumulado até 3 vezes Eu não sei o quanto que esse efeito vai ser, tipo, útil Porque fala que a defesa e as defesas são aumentadas Mas, normalmente, pokémons atacantes mágicos são pokémons que não têm muita resistência Então, tipo, cara Tem que ser um aumento considerável pra justificar Você ficar com esse Vortex em volta de você E ganhar essas resistências a mais Enquanto o furacão está ativo, sua duração é aumentada Caso o usuário acerte um pokémon com um ataque básico Ou seja, se tiver aqui, nesse caso, um Lucário dentro do meu furacão Deixa eu acertar um ataque básico Aí, digamos que o furacão dura 5 segundos Ele vai durar 6 segundos É basicamente isso E no seu upgrade, né Aumenta a velocidade de movimento por um curto período Enquanto esse golpe acerta os pokémon dos oponentes Então, o intuito do Fire Spin é meio que tu andar pra frente mesmo Tu ir pra frente e ser, tipo, quase até um tante, tá ligado? Tipo, você ganha defesa, SP defesa Eu não acho que vai compensar pelo padrão de status dos pokémons mágicos, né A sua outra habilidade de nível 5 é o Armor Cannon Com 6 segundos de cooldown Essa habilidade já me é mais interessante O usuário, ele junta a sua armadura, né De ombro Então dá pra ver ali na foto que ele tá com a armadura Parecendo um canhão do Mega Man E carrega seu poder, então, atirando uma bola de fogo O usuário solta uma onda de choque na frente de si, né Dá pra ver, tipo, meio que em volta da bola de fogo Tem, tipo, um vácuo, né O usuário solta uma onda de choque em volta Na frente de si Enquanto está disparando Causando dano aos pokémons oponentes A bola de fogo explode Quando acerta um pokémon oponente Ou após atravessar uma certa distância Causando dano ao pokémon E todos os pokémons E deixando stunados, né A defesa e a SP defesa de armadura São diminuídas por um curto período Após utilizar esse golpe Cara, isso já é um problema Porque, tipo assim Você diminui a tua SP defesa e a tua defesa Então fica mais fácil de um assassino te nocautear Então, eu fico muito na dúvida Porque você pode dar um dano massivo Mas se você errar, meu irmão Você vai de vasco, tá ligado? Né, então tem que tomar cuidado com isso Seria interessante se tivesse o mesmo efeito do scout Que diminui o dano do pokémon também Do pokémon oponente Né, o ataque, pelo menos E no seu upgrade Ela aumenta o range Desse golpe dos ataques básicos Isso é interessante, tá Porque ao você evoluir Né, ali, provavelmente nível 11 Você vai aumentar o range do seu ataque básico Então significa que você fica mais seguro Pra bater, tá ligado? Fica, é, é, é mais, tipo Confortável, é menos perigoso, né Então, passando aqui pra sua habilidade de nível 7 Sua primeira habilidade de nível 7 É o Flame Charge De 8 segundos Já adianta que eu gostei bastante dessa habilidade O usuário se envolve em chamas E se move até a direção designada Causando dano aos pokémon oponentes Que acerta e empurrando-os, né Quando esse golpe acerta um pokémon oponente O usuário recebe um escudo E tem o cooldown desse golpe reduzido Por um curto período Após usar esse golpe Seu amundidor de canhão Enche por completo E não irá diminuir Após usar ataques potencializados Ou seja O Flame Charge me parece um skill muito interessante Porque, né Você vai encher teu amundidor de canhão E tu ganha um ataque boosted E aí tu vai ficar usando ataque boosted Por uns, sei lá 3, 4 segundos E aí tu vai aplicar as 3 marcas E aí tu vai conseguir O efeito da passiva Aqui, né Que quando é usado em 3 marcas Todas as marcas são consumidas E um dano adicional é causado, né Quando você usa, tipo Fire Spin ou Armor Cannon Então assim Eu acho que o Flame Charge Coma muito bem com as outras 2 skills Eu achei muito interessante E no seu upgrade Ele reduz o dano recebido por armarude Por um curto período de tempo Após acertar no pokémon oponente Com o Flame Charge Eu já vejo mais sentido Tipo, usar o Fire Spin Não tem porque você meio que querer Dar o Flame Charge Pra ir pra cima E usar o Armor Cannon Que vai diminuir as tuas defesas Eu já usaria o Flame Charge Pra ir pra trás, né Já que eu o coloco na direção Então eu vou recuar Pra poder utilizar o Armor Cannon Com segurança A sua outra habilidade É o Psy Shock De nível 7 Com 8 segundos de cooldown O usuário materializa Ondas psíquicas Para atacar 3 áreas Na frente de si Causando dano Aos pokémon oponentes Que acerta Enquanto parcialmente Ignora sua defesa mágica E deixando o oponente lento O terceiro ataque Levanta o pokémon Que acerta Por um curto período de tempo Após usar esse golpe Seu medidor de canhão Fica cheio E não pode ser diminuído Até por usar Ataques potencializados Então tem o mesmo efeito Do Flame Charge Mas com um dano Como se fosse um dano Da Gardevoir, né? Que sai choque Que você fica lá Um dos grandes problemas De pokémon de mago Que seria Glaceon E tal É quando ele não tem Um dash Que é o caso Tipo assim Vamos falar aqui Um pokémon mago Que não tem dash A Espel, né? Se alguém pular na Espel A Espel muito provavelmente Não consegue sair Então ela vai sendo ocauteada Isso faz com que o Flame Charge Seja interessante Mas o Psy Shock Dependendo do dano causado Pode ser mais interessante ainda Pra você jogar Numa composição de bloco Numa composição de poke, né? Se você ficar causando dano Nos pokémon dos oponentes E aí, né? Maximizando o dano, né? E o teu upgrade Aumenta a área de efeito Desse golpe Eu achei legal Que você comba, né? Tipo, as duas skills Então, independente De se você pegar Flame Charge Ou Psy Shock Você vai ter o efeito De aplicar, né? De ficar com O medidor de canhão cheio E aplicar a marca O tempo inteiro, né? Isso é muito legal Tem que ver, né? Esperar o pokémon sair Pra ver qual habilidade vai ser Obrigado pelo saber E vou avisar Monstro gravando Monstro demais, mano Oi, YouTube Tamo junto E a Sonia Night Movie É o Psy Kabum Ela tem 112 segundos Ele pula E carrega o seu poder psíquico Que é numa área Que deixa os oponentes Impedidos de agir, né? Eles turnam os oponentes Enquanto o usuário Carrega o seu poder A posição da área Pode ser reajustada Então, dentro do range dele Ele vai poder mover a área Que o tiro vai sair, né? Então, isso é bem legal O Armaruji lança Uma bola de fogo Em direção ao centro da área Né? No momento que, tipo Deve ter um casting time Vamos falar assim Uns dois segundos Ele fica ali invulnerável, né? E aí... Só pensa no Charizard Ele tá lá parado Mirando no chão Charizard vem Vum, levanta Acabou O Armaruji lança uma bola de fogo Na direção ao centro da área Causando danos aos pokémons E lançando eles pra fora da área Então, tipo assim Se o pokémon estiver bem no centro Ele vai ser movido Tipo, toda essa distância Daqui pra fora, né? Então, se o cara estivesse bem aqui Assim, no centro Ele seria arremessado Pra fora da área Eu confesso que eu achei a área Bem curta Então, acho que um furril E um dashzinho Já vai ser o suficiente Se as pessoas saírem Não me agradou O orientacionante move Do Armaruji Mas o kit dele Eu achei muito interessante É um pokémon Que eu tô muito esperançoso Pra testar E acho muito legal Que depois de ser o LED Finalmente o Armaruji Tá dando as suas caras, né? Agora, o Psyduck O Psyduck A sua passiva é o Swift Swing Quando esse pokémon Recebe dano de um oponente Sua velocidade de movimento É aumentada por um curto período Quando esse efeito ativa Ele entra em cooldown Quando esse pokémon Um aliado próximo Toma dano O medidor de dor de cabeça Do Psyduck aumenta Quando o medidor de dor de cabeça Chega ao máximo O Psyduck empurra os pokémon Dos oponentes próximos Então, se você estiver tomando um dive De um Zoroark De um Zacian, né? Dive quando o pessoal Vai até a tua torre E o teu medidor de dor de cabeça Encher Vai empurrar E afastar esses oponentes Quando o poder misterioso E assim, né? Ativa o poder misterioso O que é o poder misterioso? Quando o poder misterioso É ativado Seus movimentos são potencializados E tem o cooldown diminuído Então, quando você enche O medidor de dor de cabeça Você empurra os oponentes E ativa o poder misterioso O seu ataque básico Ele ataca com um cuspão d'água Ele literalmente vomita nos outros, né? Porque é um monte de água, tá ligado, né? Bleh! Só o vômito Seu primeiro golpe No nível 1 e nível 3 É o Confusion Com 4,75 segundos de cooldown O usuário libera uma fraca Força telecinética Que empurra pra trás O pokémon oponente Causando dano E deixando-o estunado Por um tempo Quando o poder misterioso É ativado O dano causado No pokémon oponente É aumentado Então, né? Você vai ver que todas As skills do Opsider Têm relação com o poder misterioso A próxima habilidade Que ele aprende No nível 1 No nível 3 É o Tail Whip Tem 6,65 segundos de cooldown O usuário balança sua cauda Causando dano E aplicando um efeito De lentidão E diminuindo A defesa mágica Do pokémon oponente Enquanto o poder misterioso Está ativo O pokémon oponente Tem sua defesa mágica Diminuindo em um valor maior Então, ele diminui A sua defesa mágica E se ele tiver Com o poder misterioso ativo Ele vai diminuir mais ainda Pelo mais fácil De você ser nocauteado Então ele é muito bom No começo Estar jogando ali Com um pokémon mago Que hoje difere Que a grande maioria Dos suportes Jogam na topside Junto com o allrounder Que normalmente É um físico A sua primeira habilidade Nível 5 É o Bubble Bean Com 4,27 segundos O usuário forçadamente Ejeta um spray de bolhas Eu achei isso aqui Um pouco Essa tradução Um pouco Tipo Dá a impressão Realmente que ele Tá vomitando Agora, sabe? Causando dano Os pokémons Que acerta E deixando com eles 3 bolhas Ficam 3 bolhas Grudadas No pokémon oponente Quando um pokémon aliado Causa dano A quem tem Essas bolhas grudadas Elas estouram Causando dano E aplicando Um efeito de lentidão Quando o efeito Misterioso Está ativo O dano causado Pela explosão Das bolhas Aumenta Ou seja Você consegue causar Mais dano Nos pokémon oponentes Mesmo sem Bater neles de novo Entendeu? Você dá a jatada Prendeu as bolhas Ativou o seu medidor De dor de cabeça E aí Tipo Vem o trevinante Do seu time Dá uma marretada Estourando as 3 bolhas E vai causar Mais dano E deixando lentos No upgrade Deixa os pokémons Acertados Estourados Quando as bolhas Nele são estouradas Então A gente vê que O upside aqui Ele é um suporte De controle Ele não vai ser Um suporte de cura É mais ou menos Como um sablay O sablay ele joga Para pontuar O upside aqui Vai ser para Facilitar o seu time A nocutear os pokémons Oponentes E não necessariamente curar Eu não sei se esse tipo De suporte Vem muito jogo Mas É uma É uma Ideia interessante A sua outra habilidade Nível 5 É o surf Com 7,60 segundos De cooldown É bem interessante O surf O usuário cria Uma onda Uma onde Uma onda neutra Até a área Designada Causando dano E aplicando lentidão Ao pokémon que acerta Quando o pokémon Acertado por esse golpe Já está sob efeito De lentidão Ele é empurrado Ou seja Se o teu jungle Que está com o head Estiver batendo No pokémon Que você der o surf Ele vai ser empurrado Porque se você não sabe O head Que seria o efeito Da jungle Ele deixa Com o slow Com o efeito de lentidão Os pokémons oponentes Então se eles tiverem Um exemplo Se tem outras skills Que calcam o efeito de lentidão A onda vai empurrar O usuário pode surfar Na onda Por um curto período E utilizar seus golpes E ataques básicos Em cima dela Então é legal Ele não fica Tipo Meio que parado De agir É como se fosse Uma lapra Só que sem a distância Inteira Aquela lapra Vai ser só um pouquinho Mas ele vai poder usar As habilidades ali Em cima da onda Bem interessante Se este golpe For usado novamente Sai Duck Para no local E ele cria Uma outra onda Mais ou menos Como o Blastoise Se você aperta O botão com o Blastoise O Blastoise Então a onda segue indo Só que ele meio que A onda vai vir Vai descer E aí vai subir Uma outra onda Que vai ser em Upside Enquanto o efeito Misterioso estiver ativo Ele cria duas ondas Eu quero ver Como que vai funcionar A gente não tem Mplay ainda Mas tipo Ele vai criar duas ondas Uma lateral a outra Vai criar duas ondas Uma contrária a outra Eu não sei como que vai ser isso E no seu upgrade Diminui o dano causado Pelos pokémons Que foram acertados Por esse golpe Então cara Se você está de Upside É muito interessante Você conseguir o upgrade Provavelmente esse upgrade Aqui é nível 11 Que normalmente o suporte Termina no nível 12 Na partida Quando utiliza um XP Share Se você não usa XP Share Cara Eu preciso trazer um vídeo De XP Share Para você começar a usar XP Share Jogando de tanque O suporte Então cara Os pokémons oponentes Vão causar menos dano Imagina você acertar Uma onda no Abisol E o Abisol Utiliza o Night Move dele E aí sei lá De mil de dano Ele vai dar 700 de dano Às vezes a diferença Entre uma Espe Ou uma Glace Ou um Intele Ou um mil do seu time Conseguir sair vivo A sua primeira habilidade Nível 7 É Upside Com 7,60 segundos De cooldown Upside Eu acho que essa imagem Aqui Tá errada Obrigado Pelo Dando aos pokémons Que acertam E os deixando Estunados Psyduck Continua a liberar A onda Até trazer o pokémon No centro da área de efeito Se este golpe For utilizado novamente Psyduck Puxa os pokémons Para até a área designada Então tipo assim Você utilizou o golpe Com o Psyduck O pokémon vai ser acertado Ele tá aqui Ele vai ser puxado Tá sendo puxado Tá sendo puxado Tá sendo puxado Se você aperta de novo Ele é puxado direto Estilo o Telekinesis Do Slobro Só que trazendo O pokémon ao longo do caminho Enquanto o poder misterioso Estiver Meu Deus Tem muito erro de português Isso aqui gente Estiver ativo Fazendo uns negócios Com pressa Dá nisso Enquanto o poder misterioso Estiver ativo O pokémon O oponente Fica stunado Após ser puxado Então tipo Ele toma um stun E fica travado No seu upgrade Ele diminui A defesa mágica Do pokémon atingido Pela força Até a cinética Então mais uma skill Aqui Que comba Com os pokémons magos Então acho muito interessante Ele estar jogando ali Perto de um pokémon magro Já a sua habilidade Outra de nível 7 Essa sim Sem imagem É o Disable O Psyder que libera Uma eletricidade Que limita Os pokémons oponentes De agir E utilizar golpes Enquanto causa dano Ao longo do tempo Sabe o É A bolha do Azumarill Que quando você usa Num pokémon Ele dá uma roladinha Pra trás Essa bolha espalha Entre os outros pokémons É mais ou menos Como essa eletricidade Vai funcionar Ela pode espalhar Por até 5 vezes De mais pokémons Por até 5 vezes Mas diferente do Azumarill Que a bolha Fica indo e voltando Quase infinito Ela só vai poder passar Pelo mesmo pokémon 2 vezes Então se tiver 3 pokémons 2 vão receber a bolha 2 vezes E 1 vai receber A eletricidade E 1 vai receber 1 vez O pokémon Se o poder misterioso Se o poder misterioso Estiver ativo Quando o efeito De aumentar o cooldown De um golpe Procar Um efeito De lentidão Também será aplicado Então vai deixar Os inimigos lentos Cara Muito interessante isso E já no teu upgrade Ele vai aumentar A duração Que os oponentes Vão ficar Estunados Então Muito interessante isso O nosso night move É o full power Sai Vai pegar ela no nível 9 Ela tem 134 segundos De cooldown E o Psyduck Vai liberar 3 ondas Psíquicas Misteriosas Em volta de si Diminuindo o dano Causado pelos pokémon Os oponentes Que ele acerta Com essa onda Após utilizar essa habilidade O medidor de dor de cabeça De Psyduck Aumenta drasticamente Como consequência De liberar todo o seu poder Então Muito provavelmente A night move do Psyduck É aquela Pra você engajar Tá ligado Tipo Você engajou Você utilizou a onda Ali né O full power De Psyduck É Diminui o dano Que o time inimigo Vai causar Se você acertar Tipo Os 5 pokémon Dos oponentes Adminui bastante O dano E Você vai ficar Com o medidor de dor de cabeça Praticamente cheio Que rumba Com as suas demais habilidades Então Basicamente É isso Cara Essas foram todas As habilidades De armaruj E Psyduck Pokémons que Devem Podem Estar chegando Aí ao pokémon Night Rumores Como a gente falou No começo do vídeo Se você gostou desse vídeo Considere se inscrever no canal Compartilha com os amigos Ativa o sininho Eu queria deixar aqui um abraço Para o Elson Para a Serita Vulpix Para o Beloto Para o Void Para o Leon Para a Ana Para o Huguinho Para o Pacaramba Deixa eu ver Tem mais alguém Para o Krebs Para o Ankions Para o Ren Para o ADR Rapaziada que tava aí Vendo a gente gravar o vídeo Então muito obrigado De coração Vocês são incríveis Tamo junto Valeu, falou e pode ir Fui Tchau 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 Tchau